Porta-voz equipa Centro Integrado Gestão Crise, Odete Viegas, a tua informação, e a Centro Convenções Lili, segunda semana. Odete explica, tu ir dados nebê-fosai-ru se Centro Integrado Gestão Crise, e a loronça nulo recintou-lui, fulano abril, 2 horas de timor-leste registram o caso Covid-19, mas não recupera o caso, e não suspeito, mas não resultado testa o resultado. O caso registrado, todos, suspeito 168 pessoas, resultado 53. Caso confirmado, não é? Rússia, não é? Positivo, foi um tolo. Lourão, hirak liubá, ira caso ida. Horceg aumenta tanto caso rua. Portanto, caso foi um tolo e caso ida, mas recuperado. Também, não é? Caso confirmado, não é? Rússia, não é? São 111 pessoas. O que acontece com a colega Sir Catac, a colega da rua da rua, que é um grupo positivo. Então, a rua inclui oito pessoas e depois, a rua inclui o condutor e o conjo de rua, ajudante de rua. Mas, se a rua é positiva, a rua é muito com a rua. Portanto, a rua é a rua, a rua é a rua, a rua é a rua. E, se a rua é uma rua, a rua é a rua. Atuantecipa número caso Covid-19, Nebes aumenta e atém por uma equipa 100 integrados de gestão crise, e ele está fazendo a alternativa para o isolamento do paciente Covid-19. Atenção é leve e moderada. Quando eu estou grave, eu estou com o Antônio de Carvalho, eu estou com o Intensive Care Unit, que eu uso equipamento sofisticado, eu estou com o Antônio de Carvalho, com 150 camas. Agora, agora,